Estamos vivendo num tempo em que Deus de novo está levantando um exército remanescente, um exército de Gideão, mesmo sendo tão poucos, Deus está nos dando uma estratégia que está trazendo uma vitória. E essa estratégia, até mesmo na história de Gideão, do exército de Gideão, de quebrar os charros de barro que revelou a luz, que trouxe medo ao campo dos mitianitas, nós somos esses charros de barro e carregamos em nós a imagem de Cristo. Nós temos a imagem de Cristo, nós temos os seus olhos em nós, esses olhos de fogo ardente que olhavam do pilar de fogo quando o exército de Faraó estava perseguindo os israelitas. Esses olhos olharam para o exército de Faraó e os espalhou e permitiu a vitória do povo de Deus. E isso de novo está acontecendo conosco, onde nós estamos nesses jarros quebrados, revelando os olhos de fogo. É nessa hora que espalharemos o inimigo. Somos nós que vamos revelar os seus olhos e ecoar a sua voz, o rugir da sua voz. E nós profetizaremos o fôlego de Deus, o rua de Deus, que trará os ossos mortos juntos de novo. É nessa hora que existe um exército remanescente que está se levantando. E nós fazemos parte, eu e você. E Deus terá a vitória. E Deus terá a vitória.